Mas vai-me gostar depois da última intervenção de ouvir esses relatos das humanidades e dessas provações que fazem cair sobre homens que andaram na guerra, conduzidos por uma campanha, uma antilogia e agora, quer dizer, são situações, não sei, não sei como é que se é que vou citar um Estado desse. Eu tenho consciência que o Estado de uma ano e outro. E este, então, defende uma ínfima minoria. Mas, claro, eu deixo, peço classificações para o Estado que faz isto aos homens destes. Aqui abriu também seis anos na guerra, numa troca especial, em Gólez, a Vítica, até em Timbalandos. Na invasão da Inglaterra, pá, estou aqui também. Neste momento, as primeiras palavras são para saudar o espaço 3.000 associados da ASMIR, oficiais, sagentes e praças, dos treinadores e da GNR, na situação de reserva e uniforme, que ocupam pela observação das condições de vida dos militares e dos valores e princípios que norteiam a instituição militar e que voluntariamente pertencem. De seguida, agradecer o convite à OFA para participarmos nesta jornada. Ao longo dos últimos anos, a população regional e as camadas mais esclarecidas da sociedade em particular têm sido algo de duras penalizações nos seus rendimentos e vítimas de políticas que servem os interesses dos setores económicos mais poderosos, nomeadamente o financeiro. De entre os setores mais atingidos estão os militares, e entre eles os oficiais sagentes e praças na reserva e na reforma que ao longo da sua vida ativa descontaram no sentido de poderem garantir o acesso a cuidados de saúde com o mínimo de qualidade, qualidade essa que vem sendo posta em causa há alguns anos e à qual o atual governo desferiu um forte ataque e que tem como uma das principais vítimas o IASFA. Esta intervenção obtece a duas ideias de força. A assistência na doença deve ter sido exclusivo ao Ministério do Deputado e o IASFA é uma obra especial que pertence exclusivamente aos soldados de Portugal. As crescentes dificuldades que de ano para ano, desde 1995 e nomeadamente após 2004, têm sido colocadas a todos nós pelos sucessivos governos, com a retirada de direitos que foram adquiridos ao longo das gerações, adquiriram tanto cada um de nós como dos nossos familiares, em particular nos períodos em que, no cumprimento de missões em que actos de operações longínquos extremamente perigosos, vivemos cair vários camaradas na defesa da pátria, penalizações que são fruto de muita incompetência, imprudência e fraca consciência no tratamento da coisa pública. E mais, de falta de respeito pelos direitos adquiridos, justificam a nossa presença, congregando sinergias com as diversas instituições que defendem a dignificação da condição militar, seja mediadamente a Associação de Oficiais das Forças Armadas, a Associação Nacional de Sargentes e a Associação de Praças. A Asbir e sua direção reconhecem hoje a necessidade de esforço da nossa Associação, criando e recriando mecanismos de esforço de trabalho organizativo, com o objetivo de melhorar a qualidade de relacionamento e informação aos nossos associados, aos nossos associados, um esforço que garante a melhorar significativamente o esclarecimento e a sensibilização dos alfeijais, sazentes e praças, nossos associados, para os perigos que ocorrem e nos permitam mobilizá-los para a defesa dos seus serviços, de saúde e de todos os serviços sociais, que lhes devem ser garantidos por direito próprio. Temos vindo a ser duramente penalizados Temos vindo a ser duramente penalizados na retribuição mensal que nos é devida e para a qual descontámos na grande maioria com mais de 40 anos de carreira contributiva, a que se juntou a declaração da prestação de cuidados de saúde que cada vez mais necessitamos, conjugada com uma crescimento substancial para todos nós considerados injustificados, de encargo voluntário mensal para suportar esses cuidados de saúde. Todos os profissionais de saúde que trabalham em hospital, perdão, a declaração dos cuidados de saúde não aconteceu porque os médicos militares e todos os profissionais de saúde que trabalham nos hospitais, em centros de saúde militar, deixassem de dar a sua mulher. A declaração dos cuidados de saúde aconteceu por via da concentração apressada no hospital militar no Polo de Nogueira, onde milhares e milhares no ativo reformados e famílias têm sido atendidos com significativo de mora, na prestação de apoio hospitalar, muitas vezes em contectores de dimensões exíguas, sem o mínimo de condições. Apetece-nos perguntar para que foi a pressa para encerramento das instalações do hospital da Estrela, nomeadamente as do Pavilhão da Família Militar. Haverá algum negócio concluído? Pergunte-se. Mas já em 2005 foi atacada a obra social que é o IASFA. Em 2001 e 2004 houve várias expectativas sem sucesso em meter as ADME, as ADMFA no IASFA. Atitudes que esbarraram nos responsáveis da sua direcção, como prestesou-se em 2005. Assim meteram as ADMs no IASFA, atitude claramente antinatural, pois elas não se encontram minimamente na missão do IASFA. O Instituto de Ação Social das Forças Armadas é uma instituição de Seguridade Social, de natureza e de espírito globalista, para a qual todos os militares dos fatos permanentes, em qualquer situação, descontam uma parte dos seus vencimentos. Este fato concretiza um contributo financeiro com o qual os militares auxiliam, organizadas e desintegradamente os seus colaboradores de armas ou os seus familiares dependentes, carenciados ou necessitados de um apoio especial e continuado, de acordo com a sua situação social física e anímica. O IASFA sucedeu aos Serviços Social das Forças Armadas, integrando no seu âmbito o cofre de pavilhência das Forças Armadas, bem como incorporando nos seus equipamentos sociais, como já havia aqui referido, o Largo de Veteranos Politares da Luna, o Complexo Social da Oedas e o Centro Médico e Educativo do Confecto, os quais formaram a designação de Centro de Apoio Social, conforme o estabelecido de Carte de Lei, também já citado há bocadinho, 284,95 e 32, no qual houve o cuidado de não referir que a identidade da entidade cofre de providência das Forças Armadas iria ser fortemente beliscada. O IASFA é uma instituição de interesse público e assegura aos seus beneficiários prestações no campo da ação social complementar. No campo da ação social complementar, a missão inclui o propósito de proteger e apoiar os beneficiários mais necessitados, para eles canalizando com justiça e em tempo oportuno o produto do trabalho de quem serve o IASFA e do contributo solidário dos militares das Forças Armadas. A riqueza do ideal de solidariedade que está subjacente à atividade do IASFA só se consegue com trabalho, mobilidade, com constância e coesa de intenções, visando o bem-estar dos outros. Ao longo da nossa história, é fácil perceber que os direitos requeridos não nos foram dados, foram duramente conquistados por sucessivas gerações e que só a nossa capacidade de mobilização e de luta pode garantir a defesa dos nossos direitos e permitir defendermos dos ataques perigosos que se adivinham. O IASFA deve ser uma fundação e a este tipo de tela que seja exclusivamente do centro. O IASFA, citando um ilustre militar, desde 1995, parece haver um não sei quê contra a natureza e os fins da obra social das Forças Armadas, pois quem serve na instituição militar tem de sentir que o IASFA pertence aos beneficiários. Uma vez que quem manda não sabe o que é servir a Pátria. Ao que parece, exterminar as instituições cuja missão é servir Portugal está na ordem do dia de e para alguns. nós somos. Mas nós, saudades de Portugal, dizemos não ao mesmo. E com as mãos vêm em cima, dizemos sim à esperança e ao futuro. futuro, que é, tem de ser, Portugal. E agora citando aqui um, o professor, tenente-general, como é que se chama? Quirio Mateus, que foi ex-presidente do Conselho de Direção do IASFA. Ele diz, é preciso que ouçam o IASFA pertence aos beneficiários. E vamos terminar com uma atitude de solidariedade e de ajuda. Referindo que no passado próximo, dia 1 de outubro, se comemorou o dia mundial 1 de 12. dia 1 de outubro. E às vezes aproveito esta oportunidade para daqui saudar todas as organizações de idosos, confundações e associações, algumas com quem já a reuniu, já a reunimos, e manifestar-se sincera solidariedade na luta em defesa dos seus direitos constitucionais, dignidade e direitos humanos, que tão desrespeitados têm sido pelas sucessivas econômicas adversas, que causaram já cerca de 2 milhões de idosos em Portugal, vítimas de pobreza e explosão social. Como vós dizem, companheiros, nós dizemos também, ninguém é velho para lutar. Juntos somos mais fortes. Queremos abrir-lo nas nossas vidas e no futuro dos nossos netos. Muito obrigado. 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 Obrigado.